Fala galera, beleza? Se você tem um PC daqueles muito ruim que não roda Minecraft direito, hoje eu irei ensinar você a rodar Minecraft, como vocês podem ver, tu entre 80 e 60 FPS. Agora se você achou pouco FPS, então vem comigo agora, estou a 140 para ficar, assim eu abaixei a resolução do Minecraft. Vou trocar pro gravador agora, o FPS deu uma abaixada, porque eu gravo com freps e ele come uns 40 FPS. Agora vamos começar, primeiro você precisa ter o Opsifin instalado no seu Minecraft, é bem simples de instalar na descrição desse vídeo, irá ter o link de como instalar o Opsifin caso você não saiba. Depois que Opsifin estiver instalado, você entra em um mundo no seu Minecraft, aperta, esqui e configura desse jeito, que irei mostrar qualquer coisa, você pausa o vídeo e faz no seu igual, tá o meu aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Tchau.